tem muita gente que está esperando que um dia vai melhorar o casamento, mas não toma posição, tem muita gente querendo melhorar sua condição financeira, não toma posição, tem muita gente querendo melhorar sua vida espiritual, não toma posição, tem muita gente querendo aprender mais da Bíblia, não toma posição, tem muita gente querendo sair de onde trabalha, criar um negócio novo, viver uma outra experiência, não aguenta mais essa atividade profissional que tem, mas não toma posição, ou seja, são pessoas que estão achando que vai vir um raio do quinto do céu, ou do quinto dos infernos, não sei de onde, vai bater na cabeça e de repente vai mudar tudo, não, a maioria das coisas que a gente espera que aconteça, que a gente precisa que aconteça, elas dependem da nossa tomada de posição, no versículo 38, diz algo muito forte, diz assim, versículo 38, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adulta e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com os santos anjos, ou seja, aqui, quem não mostrar a cara, dizendo que está comigo, vai dançar, é o que Jesus está dizendo, se você não toma posição comigo, no tempo que você tem, depois não vem chorar leite derramado não, você que frequenta a igreja, você que fica no online, também frequentando a igreja no online, você que ouve a palavra, tem oportunidade, e você fica só nesse reme-reme, nessa vida mais ou menos, eu quero te falar, que vai chegar um dia, em que você não vai ter mais oportunidade, de tomar posição comigo, eu idealizei para você algo maior, mas esse algo maior, tem a ver com a sua tomada de posição para comigo, é o que o Senhor está dizendo, se se envergonhar de tomar posição, diante do mundo em meu nome, eu também, quando, eu voltar com o meu pai, vocês vão ver só, se eu também não terei vergonha de vocês, nós precisamos entender, que quem está com Jesus, mostra a cara irmão, qual é a sua situação, quando se fala de Jesus, do reino de Deus, você é, de zero a dez, qual a sua nota? acho que eu estou tirando um oito, nove, é mesmo, é mesmo, está evangelizando, já batizou quantos esse ano? está lendo Bíblia todo dia, está orando, está visitando os outros no hospital, está ajudando gente, é fiel dizimista, ajuda nas ofertas, dos projetos sociais da igreja, é uma pessoa amorosa, na família, todo mundo gosta de você, porque você, é o centralizador do amor da família, é isso mesmo? fiel para caramba, não vê porcaria na televisão, não vê porcaria na internet, não fala mal dos outros, abençoa todo mundo, não chega atrasado no culto, é você mesmo? não, deve ser, você está dando oito, nove, quem é você? quando Jesus, que sabe quem é você, te pergunta quem é você, bem, o que é tomar posição? esse texto resolve, a nossa questão, tomar posição, é tomar três atitudes, primeiro, tomar posição, é controlar o desejo do eu, tomar posição, é tomar o controle do desejo do eu, olha o que diz o verso 34, diz assim, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser vir, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tomar posição, é você controlar o desejo do eu, é você negar o seu eu, pastor o que quer dizer isso? quer dizer que a sua carne, vai pedir um monte de coisa, que se você tomou posição, você vai dizer para a carne, carne, você está com vontade, mas não vou te dar, essas pessoas que estão na igreja, e falam, olha, esse aqui é o meu fraco, isso aqui não dá para negociar, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus com isso, isso e isso, mas isso aqui não, porque é o meu fraco, é a minha carnalidade, nisso aqui eu não consigo vencer, deixa eu te falar, você é crente mesmo, você é cristão mesmo, você é salvo mesmo, tem certeza? O desejo de subjugar a carne, tem que ser algo fervoroso, dentro da gente, tem que haver um sofrimento, pelo pecado, um nojo do pecado, uma vontade de viver, uma vida santa, reta, quem realmente vence o seu eu, luta contra a sua vaidade, sabe qual o sonho, o sonho de consumo de Deus, é que você viva na presença dele, você alcance patamares de sucesso, incríveis, e que você permaneça, mais humilde, do que quando você não tinha nada, eu acho que tem o somehow, a sua da vida, a sua vida, a sua vida, e close Youtube, e aí ele, tinha que trazer. mas aqui, Deus, eu então, Angelo,